No universo, temos os mais variados tipos de objetos celestes, desde estrelas passando por planetas e até os estranhos buracos negros. De qualquer forma, todos eles possuem seus respectivos exemplares maiores e mais massivos conhecidos. Sabemos que os buracos negros são objetos absurdamente grandes e até os menores conhecidos são de fato assustadores no sentido de tamanho. Nessa categoria de objetos, podemos encontrar os buracos negros de massa estelar e até aqueles que são chamados de supermassivos, mas um deles, conhecido como Tom 618, prova que o universo do espaço não está para brincadeira. No vídeo de hoje você vai conhecer o maior buraco negro já encontrado no espaço. A ideia de que existem objetos invisíveis no espaço é algo que foge totalmente da realidade, afinal, como é possível saber da existência de algo assim quando sequer podemos ver diretamente. Pois é, os buracos negros se tornam objetos bem estranhos e não dá para negar que possuem uma natureza incrível que parece sair de ficção científica, mas de ficção não tem absolutamente nada e eles são objetos onde a física do nosso universo é colocada à prova. Bom, considerando que a gravidade é nada mais nada menos que a curvatura do espaço-tempo causada por objetos massivos, sabemos que precisamos de muita energia e velocidade se quisermos vencer essa curvatura causada pelos objetos. Acredite, eu, você aí do outro lado também temos as nossas próprias curvaturas no espaço e temos o nosso próprio campo gravitacional. Porém, como somos objetos de baixa massa, nossa gravidade se torna irrelevante e somente objetos gigantescos como a Terra e o Sol podem exercer um forte campo gravitacional, pois eles acabam tendo trilhões e mais trilhões de toneladas de massa. Por conta disso, todo corpo celeste tem o que os físicos chamam de velocidade de escape e a partir da superfície terrestre, um foguete precisa acelerar a incríveis 40 mil quilômetros por hora se ele quiser vencer a gravidade terrestre e seguir para fora do campo gravitacional. Essa velocidade necessária vai ficando cada vez maior conforme aumentamos a massa do objeto e o Sol, por exemplo, tem uma velocidade de escape na superfície de impressionantes 2 milhões de quilômetros por hora, aproximadamente. Pois é, esse número é gigantesco e é necessária uma quantidade de energia absurda para conseguir escapar do campo gravitacional do Sol se algo estiver tentando sair da superfície solar. Mas o que isso tem a ver com o Tom 618? Bom, é muito importante primeiro a gente exemplificar a natureza da velocidade de escape, pois é por conta dela que o buraco negro é escuro. Afinal, por mais que a luz seja incrivelmente veloz e atinja a velocidade de até 300 mil quilômetros por segundo no vácuo, quando ela encontra o caminho de um buraco negro, ele pode exercer uma força gravitacional suficiente para fazer a velocidade velocidade de escape superar os 300 mil quilômetros por segundo. Se a luz, que é feita de partículas chamadas de fótons, não tem velocidade suficiente para sair para o espaço, então um buraco negro será escuro e não emitirá qualquer radiação eletromagnética. A única forma de detectá-los é observando os efeitos gravitacionais que eles causam ao redor, como a aceleração de massa, a espaguetificação de estrelas que se aproximam demais e estrelas que acabam orbitando um ponto aparentemente vazio no espaço, mas que obviamente não está vazio e um objeto monstruoso fica bem ali no centro. No universo, temos dois tipos comuns de buracos negros, os supermassivos e aqueles de massa estelar. Os supermassivos, são buracos negros muito antigos e remotam as fases iniciais do nosso universo através da aglutinação de grandes quantidades de hidrogênio, onde atingiram um nível crítico ao ponto de surgir um objeto com gravidade tão poderosa que nem a luz escaparia. Existem também os de massa estelar, que como o próprio nome já explica, são aqueles que nasceram a partir do colapso do núcleo de uma estrela que antes era supermassiva. Geralmente, precisamos de uma estrela com mais de 10 massas solares para que ela dê origem a um buraco negro no final de sua vida. Porém, Tom 618 é um caso especial de buraco negro supermassivo que impressionou os astrônomos quando foi descoberto na década de 70 e foi associado a um quasar muito muito poderoso. Um quasar, por sua vez, é um núcleo galáctico ativo devido à acreção de matéria que ocorre nesse buraco negro e isso faz com que essas estruturas sejam incrivelmente brilhantes em ondas de rádio, pois a matéria em alta rotação ao redor do buraco negro é ionizada e acaba ficando muito brilhante. Vários deles já foram encontrados no espaço profundo, mas o quasar associado a Tom 618 é especial porque estamos falando de uma fonte de rádio incrivelmente poderosa. Localizado a 18 bilhões de anos-luz da Terra, Tom 618 é um verdadeiro monstro cósmico com 66 bilhões de vezes a massa somada do Sol, o que torna o buraco negro mais massivo que sabemos da existência em nosso universo. Sua idade é estimada em 10 bilhões de anos, ou seja, Tom 618 deve ter nascido quando o universo tinha cerca de 4 a 3 bilhões de anos de idade. Sua distância aparenta ser maior que sua idade porque o universo está em expansão e não podemos comparar idade com distância. O universo está se expandindo velozmente e acaba distanciando os objetos longínquos também rapidamente. Em algumas escalas, ele pode até expandir mais rápido do que a própria luz. Não é à toa que o diâmetro do universo observável é esperado para ter cerca de 96 bilhões de anos-luz. Mas quanto a Tom 618, estamos lidando com um objeto que deve ter 1.300 unidades astronômicas de raio, ou seja, se fosse colocado no lugar do Sol, engoliria todo o sistema solar a uma distância 40 vezes o tamanho da órbita de Netuno. Isso quer dizer que Tom 618 tem impressionantes 390 bilhões de quilômetros de diâmetro. O buraco negro é tão, mas tão massivo que os astrônomos consideram criar uma nova categoria de buracos negros ultramassivos ao invés de supermassivos. Mas acha que as características estranhas de Tom 618 acabaram? Bom, mesmo se somássemos a massa de todas as estrelas ativas da Via Láctea, ainda não chegaria na massa desse buraco negro. Hoje, estimamos que a massa só de estrelas perfeitamente ativas na galáxia deve ser algo próximo de 65 bilhões bilhões de massas solares, enquanto Tom 618 tem 66 bilhões de massas solares. Um único objeto representa mais massa do que todas as estrelas de uma galáxia inteira. É impressionante ou não é? A sua distância implacável não permite que existam imagens muito nítidas dos seus arredores, mas baseado na velocidade que o gás parece girar ao redor do buraco negro, temos essa noção de quão grande pode ser Tom 618. Por lá, os astrônomos encontraram gases se movendo a 7 mil quilômetros por segundo, indicando que ali deve ter uma forte força gravitacional aliada a uma grande quantidade de massa. A aceleração do gás é a principal fonte de rádio para esse quasar, onde os arredores de Tom 618 pode ser tão brilhante quanto a luz de 140 trilhões de sóis, tornando esse também um dos lugares mais brilhantes conhecidos no espaço. A verdade é que não falta recorde que poderíamos falar sobre Tom 618. Esse aqui é o maior e mais poderoso buraco negro conhecido. Um monstro cósmico distante mostra como a natureza pode ser implacável. Obviamente, temos outros pesos pesados no universo, mas nenhum chega aos pés de Tom 618. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui que é muito importante e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!